da série ruas apertadas o carreteiro vem o caminhoneiro vem e é puro beijo eu nem vou seguir para frente que vai apertar ainda mais caso ele precisar dar uma ré ali vai ter como ele fazer né já deu duas é aí ela vai apertando eu espero logo para ver que vai dar para poder seguir melhor do que engarrafar mais ainda tá vendo onde ele tá fazendo o jogo lá ó quase próximo a marquês para poder dar conta de passar ali na rua aí de repente aqui eu vou me aproxima dele já era porque a fila vai encostar aí no fundo né aí fica mais complicado ainda é melhor esperar ele aguardar até ele concluir a manobra dele lá para dar seguimento esse lugar aqui é muito apertado ele não foi o primeiro carro nem a primeira carreta aí não já vi gente ficar entalado aí naquela ponta de marquise marquise aqui e é complicado as vezes a carreta passa agora aí ó o peito né peito da carreta pega naquela marquise a marquise é complicado agora vou chegar na frente ali tá esse ano aqui e aí aí vem moto é carro e todo mundo querendo passar de vez e aí complica olha como já tá o trânsito aqui pra frente já tá bem que a galera ajudou ele ali facilitou porque quando o cara fica sozinho é mais complicado ainda então esse trecho aqui depois que passou asfalto parece que ficou pior ainda não sei porquê parece que diminuiu o espaço que a galera vai passar aqui é um trabalho danado na verdade é isso aqui que acontece ó para carro de um lado e para carro do outro aí fica só tem que dividir aqui a pista no meio aí aperta tudo atrás não dá para ir a frente piorou aí fica complicado aí tem que fazer uma baliza aí até tá certo e manter sempre aquele segredo na dúvida não vá não vá porque dá erro se apertar bater o cara vai querer o dinheirinho dele na hora vai querer o conserto e aí vai lhe prejudicar então é melhor manter a cautela aí e só passar quando realmente der então aí da série ruas apertadas Camamu Bahia forte abraço aí galera